Fala aí pessoal! Beleza? TGR Bruno Coffre trazendo outra game player pra vocês aí. Agora vamos dar continuidade aí nas game player de The King of Fighters 14. Hoje eu vou estar trazendo um combi bem bacana da Wii Pay, utilizando 4 barras e ela na posição de número 2, com 1200 de Max Mode. Então bora lá pessoal! Quem curtir, quem gosta do Coffre 14, o pessoal do grupo lá, lendários do Coffre, todos meus amigos lá, eu vou estar começando a trazer os combi lá, pedido do pessoal, o pessoal do canal também que curte Coffre 14, eu vou estar trazendo as game player agora, os passo a passo dos combos. Hoje eu resolvi trazer de uma personagem que eu gosto, que é da WiiP. Bora lá! Quem curtir, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha nos dois e tamo junto! Vamos lá! A WiiP pode acionar a roupa original mesmo? Vamos bater em outra garota aqui, na Mary. Não tem problema! A Mary Azul! Será que o estágio vai no rando mesmo? Vamos lá pessoal, o jeito que eu vou fazer aqui o combo, deixa eu só ver se está certo a nossa configuração de barra aqui. 4 barra, na posição de número 2, né? A gente já está certo já, deixa eu ver aqui. Tá, 4 barra, o máximo de medidor aqui, né? Vou pegar aqui, se o caso fosse de primeira, né? Como a gente vai saber se como que vai funcionar só de segunda, né? Que é 1250, e de quarta, de terceira também funciona, né? Então se ela já tiver, se você tiver de única WiiP, né? De personagem de segunda, né? Na posição de número 2, já vai funcionar já. Então vai aqui, né? Eu vou pôr de canto de tela, né? Que é pra vocês verem como pega em tela inteira. Se estiver no canto da tela fica mais fácil ainda fazer. Em pé, né? Defesa após um hit. Tá tudo certo aqui. Bora lá! Uma combina bem bacana da WiiP. Vamos lá! Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Bora pro combina então. Tá aí, galera. Vai ter um dano bom, cara. Dá 725 de dano, cara. 72% de vida, cara. E bem bonito, né? Dá o WiiP. Então bora lá aprender, né? Os golpes, né? Os movimentos que a gente utilizou nesse combo. Vocês viram que eu acertei pra tá fazendo um pulo com C, né? No caso é HP aqui. Não, eu vou falar pra quem já tá acostumado com o Cão Ascoff, né? Só com o Forte. É C ou HP aqui no Tecno Forte 14. Pulo com C. É o de C novamente em pé, né? E a chicotada clássica dá o WiiP, né? Na quarta chicotada tiver barra. Pra quem tá iniciando esse combo aqui em Z, tá iniciando esse combo de outro jeito. Pode tá pulando com C. Dando chutinho em pé. Chutinho abaixado aqui, ó. E fazendo ultraizar aqui, ó. E ativando a barra aqui assim, ó. E fazendo o mesmo procedimento. Entendeu? Porque às vezes é mais fácil entrar um chutinho fraco. É só fazer aqui, ó. Entendeu? Fica mais fácil. Mas bora aprender do jeito que eu fiz, né? Depois tem essas variações aí no jeito de tá iniciando. Colocando com a WIP. Então pulo com C. C até a quarta chicotada ativa a barra, né? Pra ficar todo spoiler automático, né? Tem o dash, né? Ativou o Lax Mode. Ela já dá o dash automático. Depois o que que a gente vai utilizar? Não é o C novamente. Vai ser o D. O D tem um golpe de dois hits. Só que a gente vai cancelando o primeiro pra ficar próximo. Tá vendo? A chicotada. Ó. Ó. Se for deixar pegar os dois hits, ó. Fica afastada. Aí o golpe X não vai tá pegando no final, né? No caso tem que deixar pegar até acabar, né? Eu fico... Eu tenho mania de ficar pressionando aqui, né? Eu faço desse jeito a chicotada aqui, ó. Fica apertando. Quando acabar, né? Você faz a magia pra trás e X. Então lembrando. No primeiro hit do D, ó. Já cancela. Acabou. Na quinta chicotada, né? Você faz a magia pra trás e X. Com os dois socos, né? Cortou os dois socos. É uma pena que do jeito que eu faço aqui o... As gameplays do Call of 14, eu tô usando o PS4 aqui, né? Na TV minha. Eu transmito pelo Remote Play pro PC. Então eu tenho que usar o arcade conectado no PS4 e uso o Remote Play no PC. Pra tá fazendo a captura pelo OBS. Então eu não consigo usar meu arcadezinho ali, né? Você está vendo o movimento certinho que ficaria mais fácil. Mas eu posso, mas a gente está adquirindo o Call of 14 da Steam, né? Vou comprar ele. Aí fica mais fácil de eu fazer, né? Eu consigo usar o programinho pra mostrar o arcade mesmo ali, né? O tempo de apertar os botões. Você está vendo os movimentos. Vai facilitar pra vocês. Então vamos lá, né? Ativou o Matsumoji até... Vamos visualizar aqui, ó. Aqui, ó. Cortico ativou. Então tá. Não pegou, mas você tem que acabar aqui, ó. Faz a Magia X. Entendeu? Bora visualizar no combo que fica melhor. Tem que ser bem rápido. Não pode ser muito lento e nem muito rápido. Só fica afastado. Tem que deixar ela correr um pouco. Se demorar muito, na defesa engol, deu aí, ó. Magia X. Pera, vai pegar só o final da Magia X. Aí vai ter mais um pouquinho de Max Mode, né? Que ela tá na posição de... Na segunda posição. Se fosse na terceira, ia ter muito mais. Tinha muito mais tempo. Aí o que vocês vão fazer? Depois que fez a Magia pra trás, X aqui, ó. Fez essa Magia. Ela vai puxar. Vocês vão dar uma Magia com C. Ela tem um especial aqui, né? A WIP. Esse especial de duas meia-lu pra frente. Com... Com D. Com D ou com B. Aqui, ó. Só que quando tá com o Max Mode ativado, pessoal. Já sai o Duplo Automático. Você não precisa apertar dois botões. É só fazer com qualquer um. Com... Com chute fraco. Com chute forte. Já sai... Já sai o Duplo, né? Entendeu? Já sai o de dois, já. É... Então o que vocês vão fazer? Vão dar essa Magia com C. Vai dar uma Magia e depois vai dar outra Magia com D. Magia com C e Magia com D. Vai fazer assim, ó. O que vocês vão fazer aqui com a WIP? Pra estar acertando esse finalzinho aqui. Aqui, ó. O que vocês vão fazer aqui com a WIP? Pra estar acertando esse finalzinho aqui. Aqui, ó. Que ele fez aqui assim, ó. E vão dar só uma corridinha mínima aqui, ó. Só uma andadinha aqui, ó. Vai dar a esquivada. Quando você esquivar, você já vai... Ao que ela tiver recuperando a esquivada, você já vai fazer o Especial Duplo dela, né? Que é a Magia pra trás e a Magia pra frente com os dois socos. Que é esse daqui, ó. Aqui na WIP, né? Esse Especial Levanta o personagem do chão, né? No caso, eu acho que é o OTG que fala, né? É... Ele pega desse jeito. Então, é... Depois que acertou aqui, né? Essa etapa aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Magia. Dá uma andadinha aqui, ó. Ó. Faz o Especial. Vai estar puxando do chão. Vai dar uma coisinha mínima. Às vezes nem precisa. Vai depender da distância que fica. Pra você dar o chute e as partes de contrato, afasta um pouquinho. Talvez só esquivar, não pega. Aí tem coisa só um passinho mínimo assim, tá vendo? Você vai dar só um passinho e vai esquivar. Vai ficar na posição ideal. É... Tinha gente até convidando eu aqui. Hahaha. Pra jogar. Então é isso aí, galera. Tá aí o combi da Whip, né? A Whip tem vários combos eficientes aí. Esse só é um combo mais bonito, né? Que é o que eu gosto de fazer com ela. Mas lembrando que pode iniciar de várias formas. Você pode iniciar no chutinho aqui, ó. É... Dois chutinhos, né? Ou três chutinhos, dois chutinhos em pé, uma abaixada e a chicotada pra trás que é com A. Ativa a barra e faz o mesmo procedimento. Então hoje o que eu trouxe aqui no canal, né? Foi esse combo de 4 barra, né? Na posição de número 2, né? Jogando com ela de segundo personagem. Quem curtiu, né? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E eu vou tentar agradecer no mais, hein? Mais vídeo combo aí, né? Mais gameplay de The King of Artists 14. Falou então, galera. Espero que tenham gostado. Falou!